Música 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 Amém. 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 Câтом de celui de cahier. Amém. não, não, não. Vamos lá e aqui vamos lá. Será que vai lá? Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M Amém. 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 Amém.